Música Às 7 horas da manhã em ponto, o novo pronto-socorro infantil estadual estava de portas abertas. Os primeiros pacientes chegaram logo depois. Joana trouxe o pequeno Henrico que estava sentindo dores pelo corpo. Ele foi o primeiro paciente a ser atendido. Depois de passar pela triagem, foi direto para a consulta. De lá, já foi encaminhado para receber medicação. Estou desde as 4 da manhã atrás de médico com meu filho. Passei no UPA da Serra e encaminharam para cá, para o pronto-socorro daqui. Gostou da estrutura? Gostei da estrutura, muito bem estruturado. Foi atendida? Sim, rapidinho, rapidinho, sem demora. O segundo paciente foi o Alessandro, de 9 anos. Ele quebrou o braço há uma semana. Estava indo lá levar um saquinho de prego lá para o meu pai. Aí lá, como que o quintal era meio inclinado, aí eu escorreguei lá, aí eu caí por cima no meu braço. Acompanhado dos pais, ele também passou pela triagem como manda regra. Depois da conversa com o médico, Alessandro fez exames. A mãe do garoto diz estar satisfeita neste primeiro dia de funcionamento da unidade. Bem mais digno, porque mais espaçoso, mais digno para as mães, mais digno para os funcionários. Deus queira que continue assim. O novo pronto-socorro infantil estadual agora funciona no antigo hospital da Polícia Militar, o HPM aqui em Bento Ferreira. Mais amplo e moderno, o local está mais humanizado para receber os pacientes. O pronto-socorro possui 105 leitos, sendo 29 para urgência e emergência, 8 para tratamento intensivo pediátrico e 6 para semi-intensivo. O atendimento é 24 horas. Pelo que eu vi, porque o meu filho foi o primeiro, né? Ele foi bem rápido, foi bem tranquilo. Vamos ver para os outros dias, quando tiver um maior número para ser atendido. Aqui ficou bem melhor, ficou mais confortável, né? E tudo. E o atendimento para mim está maravilhoso. Lá era bom, mas aqui para mim ficou melhor ainda. Bom demais, uma melhoria para a população. Eu não sou daqui, eu sou da Bahia. Aí, ano e ano, eu venho para trazer meu menino, para fazer a revisãozinha do pezinho dele. O atendimento é mais rápido, né? É importante para a população, né?